Bem-vindos ao podcast Crime Aqui e Agora, uma conversa sobre crime verdadeiro, true crime. Fala-vos, Hélder Fraguas, os meus respeitos, saudações jurídicas. O José Castelo Branco foi constituído, arguído, relativamente a uma participação criminal de violência doméstica na sequência de declarações proferidas pela sua mulher, Betty Grafstein, Grafstein ou Grafstein, conforme se preferir dizer, eu conheci realmente o casal no dia 25 de novembro de 2006. Este dia era, simultaneamente, o dia em que o filho de José Castelo Branco, Guilherme, completava 18 anos de idade e também o dia de estreia do Circo de Natal Chen, cujo diretor era o meu querido amigo Miguel Chen, recentemente falecido. Na altura, o Circo de Natal instalava-se no Parque das Nações, nas traseiras do hotel Tivoli Oriente, portanto, muito próximo do Centro Comercial Vasco da Gama, muito próximo da Gare do Oriente e, naquele ano, havia muitos artistas, havia uma trupa russa, mas a grande estrela era o José Castelo Branco. Na altura, ainda surgiam animais ferozes no circo, era muito habitual e, de modo que o José Castelo Branco tinha duas atuações. Depois, uma era com os laços chineses ou os tecidos verticais chineses, que é um número de acrobacia oriundo da China, e depois também uma intervenção com os tigres, tigresesses, que eram domados pela Verónica Chen, filha do diretor do circo, e o José Castelo Branco entrava dentro do recinto dos tigres com o seu chicote e era muito destemido, dava as ordens ali aos animais, sem mostrar nenhum receio. E, efetivamente, terminado o espetáculo de estreia do circo de Natal, depois realizou-se a festa de anos do Guilherme, do filho de José Castelo Branco. O meu querido amigo Miguel Chen permitia que eu convidasse quem muito bem entendesse para a estreia e, de modo que eu propus que viesse o então embaixador do Luxemburgo em Portugal, o Alain de Moisés, o Alain tinha e tem quatro filhos, mas na altura eram pequeninos, duas meninas e dois rapazes, e ele convidava-me sempre para a festa de São Nicolau na Embaixada do Luxemburgo, onde fica também a residência do embaixador, na Lapa. Normalmente, essa festa tinha lugar no dia 8 de dezembro, para aproveitar o feriado português. E, como o Alain tinha os filhos pequeninos, eu resolvi sugerir que ele fosse ao circo também, com a sua mulher, naturalmente, a Daniela, e com as quatro crianças. Entre o José Castelo Branco, a Betty, o Alain e a Daniela, houve uma grande empatia, eles conviveram muito, o José Castelo Branco não se fechava nos bastidores, de modo que conversámos muitíssimo antes do início do espetáculo, depois, naturalmente, obviamente, quando chegou a altura de cantar os parabéns ao Guilherme, que atingia a sua maioridade, e foi um dia de grande festa, em que parecia haver uma grande harmonia entre o casal José e Betty. Depois, a vim encontrá-los mais algumas vezes, em eventos, falei com eles assim, brevemente, com a Betty e com o José. Encontrei outras vezes o José, nas mais variadas ocasiões, aí já sem a companhia da sua mulher, e ele sempre foi um indivíduo extremamente amável, muito simpático, mesmo já depois de ele viver mais tempo em Nova Iorque do que propriamente em Portugal, às vezes encontrava quando ele ia à sua manicure, curiosamente, também no Parque das Nações, muito perto do meu escritório, de modo que cheguei a vê-lo algumas vezes quando ele saía, ou quando se dirigia para a manicure. Agora, é claro que nós ficamos todos muito surpreendidos com este processo de violência doméstica. Aquilo que eu posso dizer é que, como é natural, foi aplicada a medida de coação de afastamento da vítima, e aqui a vítima é o nome correto, é um nome próprio, mesmo respeitando a presunção de inocência do arguído, a pessoa que é ofendida neste tipo de processo, e noutros também adquire o estatuto da vítima. A medida de afastamento normalmente implica a proibição de o arguído se aproximar da vítima, seja onde for que ela esteja, normalmente é respeitada uma distância entre 100 a 500 metros, relativamente ao sítio onde a vítima se encontra num dado momento, e também a proibição de aproximação da residência e do local de trabalho, quando exista, obviamente. Isto implica a utilização de três aparelhos. O arguído tem com ele um dispositivo de identificação pessoal, normalmente chamado pulseira eletrónica, é uma espécie de relógio que, na verdade, não é colocado no pulso, é colocado no tornozelo para dificultar a sua remoção, remoção e de modo que fica permanentemente com a pessoa, só pode ser retirado por um técnico de reinserção social, da direcção geral de reinserção social e serviços prisionais, mas, além disso, o arguído tem ainda com ele um outro aparelho, um pouco maior que um telemóvel, que é a unidade de posicionamento móvel. Este aparelho fornece, através do sistema GPS, a localização exata do arguído, e este aparelho tem que se encontrar sempre junto ao dispositivo de identificação pessoal, junto à pulseira eletrónica. Ou seja, o arguído não pode olvidar, não se pode esquecer, de ter consigo sempre esta unidade, este equipamento com ele. A vítima, por sua vez, tem um aparelho muito semelhante, mas que adquire um nome diferente, é chamado Unidade de Proteção da Vítima, fornece também a sua localização através do sistema GPS, e, portanto, é precisamente este equipamento que a vítima traz sempre consigo, se for uma senhora, geralmente, leva na sua carteira, na sua mala de mão, e, se houver uma aproximação, geralmente, entre 100 e 500 metros, isto depois é configurável, se houver uma aproximação do arguído, imediatamente a situação é detetada e o arguído é interpelado pela Direção-Geral de Reinserção Social, podendo até ser abordado pela polícia. Mas aquilo que sucede, em primeiro lugar, é que é feito um telefonema para o arguído, dizendo que está relativamente próximo de um local onde a vítima se acha. aquilo que houve também neste processo foram as declarações para a memória futura, ou seja, o juiz ouviu a Betty, ouviu a vítima, as declarações ficaram gravadas, é o testemunho que depois poderá vir a ser utilizado no julgamento, caso este se venha a realizar, mas evidentemente que é um depoimento ao qual falta, em larga medida, o contraditório, porque ainda não existe uma acusação formal. Portanto, o arguído e os seus advogados encontram-se numa posição de não poderem exercer plenamente o contraditório, porque desconhecem o que levará o arguído a um eventual julgamento. E, portanto, é sempre desejável e permitido pela lei que, se possível, a vítima venha a comparecer no julgamento e venha a prestar depoimento presencial depois de proferida a acusação. Há aqui uma hipótese que se coloca em todos os processos de violência doméstica que é a seguinte, é a suspensão provisória do processo. Se a vítima, se a ofendida, neste caso, se a Bete requerer solicitar ao Procurador da República, ao Ministério Público, que seja aplicada a suspensão do processo, em princípio, esse instituto tem lugar. Nesse caso, não haverá julgamento o arguído fica sujeito a determinadas injunções, a determinadas regras de conduta que podem ser designadamente a medida de afastamento, de não se aproximar e de não contactar a vítima, pode envolver também um donativo a uma instituição particular de solidariedade social e o processo fica durante um determinado período, normalmente são seis meses, fica suspenso e depois, se tudo correr bem, se as regras forem cumpridas, o processo é arquivado. Agora, isto depende da vontade da vítima. É preciso que a vítima manifeste que não deseja que se realize o julgamento. Se o julgamento se vier a realizar, muito provavelmente ele terá lugar entre dezembro de 2024, final deste ano, e setembro de 2025, dependendo muito da altura em que o Ministério Público apresentar a sua acusação formal e dependendo também de o arguído, neste caso, José Castelo Branco, vir ou não requerer a abertura da instrução. Ou seja, ele pode ser notificado de acusação que o levaria a um eventual julgamento, mas mesmo assim não se conformar e querer que o processo seja reapreciado por um juiz diferente, nunca o mesmo juiz que procedeu ao primeiro interrogatório judicial e que determinou a aplicação das medidas de coação. O processo será, portanto, apreciado por um outro juiz completamente afastado deste processo e que verificará se efetivamente se deve realizar o julgamento e se o julgamento deve ser efetuado pelos motivos que constam da acusação apresentada pelo Ministério Público. portanto, aquilo que poderá fazer com que o julgamento se realize mais cedo ou mais tarde será, sobretudo, em primeiro lugar, a data em que o Ministério Público apresentar a sua acusação formal, a data em que o procurador ou a procuradora redigir a acusação e, depois, também, a decisão do próprio arguido de querer ou não querer que haja lugar à fase instrutória. E assim poderemos dizer que, realizando-se o julgamento neste intervalo entre dezembro de 2024 a setembro de 2025, muito provavelmente, aí, por fevereiro e abril do ano que vem, 2025, o processo será enviado para julgamento e, num desses meses, fevereiro, março, abril do ano que vem, será fixada a data de julgamento, provavelmente, para maio, junho ou julho de 2025. Portanto, poderemos dizer que o mais provável é que, antes do verão de 2025, José Castelo Branco seja submetido a julgamento. A defesa, num processo de violência doméstica, é relativamente facilitada para um advogado que se empenhe e que conte naturalmente com a colaboração do seu constituinte, do arguído, porque há, realmente, uma grande prioridade por parte das autoridades no combate à violência doméstica, há, claramente, uma política de que, na dúvida, o Ministério Público acusa o arguído que é suspeito de violência doméstica, mas isso também significa depois que, na maior parte dos casos, se verifica alguma fragilidade em termos de prova designadamente no que toca à existência do número elevado de testemunhas que tenham presenciado atos de violência de um cônjuge para o outro. E aí desempenham um papel particularmente importante os equipamentos eletrónicos, designadamente e, sobretudo, os telemóveis, porque, mesmo entre marido e mulher, há muitas comunicações por telemóvel, envio de fotografias, remessa de mensagens, de modo que tudo o que está no telemóvel do arbuído, tudo o que se encontra no equipamento similar da vítima pode assumir um caráter decisivo, mesmo a realização de chamadas a determinada hora ou na medida em que isso for consentido, porque, como se sabe, há algumas limitações constitucionais, geolocalização, a localização celular, também representa um instrumento importante para a defesa do arbuído. Portanto, aquilo que podemos dizer é que não temos ainda a certeza se se vai realizar um julgamento de José Castelo Branco acusado ou pronunciado por violência doméstica, dependendo isso em larga medida da vontade de Betty e, por outro lado, podemos também ter a certeza de que as hipóteses de defesa num processo deste tipo são relativamente amplas. Falou-vos Hélder Fráguas, bem-ajam, muito obrigado por escutarem o podcast Crime Aqui e Agora, uma conversa sobre crime verdadeiro True Crime.